Galerinha já sabe né, pixelzinho que é pixelzinho, se inscreve, deixa o like e ativa o sininho Ai, cadê eles? Aqui não, aqui não, achei! Peguei, peguei, não! Peguei! Ha, ganhei! Tem alguma coisa lá embaixo na porta da minha casa e eu não sei o que que é galerinha, deve ser alguém E essa pessoa parece estar muito apaixonada porque ela tá me chamando de amor, de docinho E eu não sei, eu não lembro de ter conversado com nenhuma menina e nada disso não galerinha Eu não sei o que que é, será que alguém errou de endereço porque, ai eu não sei E mais antes de eu tá indo lá, vendo quem que tá batendo na minha porta Eu quero pedir pra vocês, deixarem o like, se inscreverem no canal e ativar o sininho de notificações Pra receber todos os vídeos novos, ok? Então agora a gente tem que ir lá embaixo pra ver o que que é Ai caramba, caraca, será que é uma amiga secreta ou uma menina que gosta muito de mim? E Flapjack, a sua namorada chegou? Não? Ah, é verdade, a sua namorada tá numa expedição em mar aberto, então ela não chegou, né? Ah, então... Tem aqui, tem uma menina, você tá ouvindo isso? Tem uma menina me chamando Ai, que? Não, Flapjack, eu não namoro Não, 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 eu não namoro, Flapjack Ah, Flapjack tá me zoando, tá falando que eu tô namorando Não tô não Pixelsauros, você viu alguma coisa diferente aqui? Não, não, não Ai, vocês dois são... Ai, o Pixelsauros também tá me zoando Ai, eu não é minha namorada Eu não tenho namorada Não, não Ai, caramba, quem que será que é? Ah, que? Pera aí Lá é um Creeper? Ai, pera, não é um Creeper É um zumbi! Ai, que nojo! Pera aí Será que esse zumbi tá apaixonado por mim? Ai, não, ai, não, ai, não Ai, caramba Eu tô com medo de abrir e ser uma armadilha pra ela me comer Ai, caramba, caramba, eu tô com medo Pera aí, eu vou abrir a porta Galerinha, conte comigo Um, dois, três e... Abrir! Ai, 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 não me come, não me... Não me come Pera aí Zumbi, ai, que nojo! Você tá fedendo Pera aí Pera aí Nossa, cadê meus modos? Eu tô falando que ela tá fedendo Zumbizinha? Oi, tudo bom? É... Qual que é o seu nome? Que? Quedo! Ela disse que quer... Ai, não, não entra aqui, não! Não, não, não! O que? Ai, meu Deus! Galerinha, ela disse que me ama E ela quer me beijar O que? Não, 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 não! Não, para de me seguir! Creep Jack, socorro! Ai, 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 pixelosaurus! Ai, 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 pera, fecha a porta! Não, ela passou! Ai, 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 caramba! Calma, 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 calma! Tá bom, tá bom, calma, calma! Tá, ela parou, tá! Ah, tá! Ela tá impressionada com o meu amigão! Não, relaxa! Ele não vai te comer, não! Não, não, não! É, ele é o pixelosaurus! Ele é meu amigo! Relaxa, ele não vai te comer! Mas, pera aí! É... Você ainda quer namorar comigo? Ai, você quer? Ai, nesse caso... Ele vai te comer se você quiser namorar comigo! Sim! Esse... O pixelosaurus vai te comer! É... Você não pode namorar com... O que? Não, não! Ele vai te comer, eu tenho certeza! Não, não! Ele vai te comer! Você não pode namorar comigo! Senão, o pixelosaurus vai te comer! É... É verdade! Não! O que? Não! Por que eu mentiria para você? Ai, ela disse que eu estou mentindo! Eu estou falando isso só para eu namorar com ela! Mas, galeria, é verdade! Não é? Você sabe que o pixelosaurus é gigante! Ele pode comer qualquer coisa! É... Ele já tentou comer até essa casa já! Eu estou falando sério! Você! Se eu fosse você, eu sairia correndo agora mesmo! Não, não! Eu não quero namorar com você! Ai, vou deixar ela para eles aqui! E, galera... Ai, meu Deus! Onde que ela está indo? Ai, caraca! Socorro! Ai, ela está procurando uma porta aberta! Não, está tudo fechado! Está tudo fechado! Mas, galera! Essa zumbi quer namorar comigo! Eu não sei! Eu não quero namorar com o zumbi! Ai, é muito nojento! Que? Que? Como que ela apareceu aqui? Que? Não, 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 não! Ela quer me beijar! Ai, galerinha! Caraca! Será que eu aceito isso? Ai, pera! Pera! Ai! Ai, que nojo! Ela me beijou! Ai! Credo! 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 Ai, sobe! 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 Ai, não! Ai, não! Ela teleporta! Que louca! Ai, que zumbi doente! Ela quer... Ela quer me beijar! Galerinha, vocês viram isso? Ela tentou me beijar e ela conseguiu! Ai, que nojo! Eu vou virar um zumbi! Ah, deixa eu limpar minha boca! Ai, tem papel aqui! Ai, eu vou limpar minha boca com esse papel! Ai, ai, ai! Ai, que nojo! Que nojo! Ai, que zumbi! Ai, estranho! Ai, tomara que ela não teleporte aqui! Ai, caraca! Galerinha! Eu tô com medo dessa zumbi! Ah, pera! Ó! Já que ela não aceita que eu não queira namorar com ela, eu vou ser curto e grosso! Eu não vou ser mais bonzinho! Agora eu vou falar na cara dela que eu não quero nada com ela! Então, é... Zumbizinha! É... Tudo bem? Tudo bem com você? Ah, que bom! Então, é... Eu não quero namorar com você! Não, não! O quê? Não, eu não quero! Você é muito feia e é uma zumbi! Eu não gosto de zumbi e não gosto de você! Você vai agora e embora da minha casa porque eu não quero te namorar! Pode ir! Não, não! Ah, não adianta chorar, não! Eu não quero você! Vem aqui! Vem! Sai da minha casa! Vai pra lá! Você é uma zumbi muito feia! Ah, eu não gosto de você! Pode ficar aí! Não, não! Eu não gosto de zumbis! E você é uma zumbi! Ai, galerinha! Ai, caramba! Eu tô muito triste por isso! Eu não queria magoar ela! Ela tá chorando! Ai, caraca! Ela tá lá fora! Mas, galera! Eu acho que isso foi necessário, né? Porque... Ai, caramba! Será que ela vai ficar brava comigo? Porque... Não é que... Ai, não é que eu não gosto dela! É que é muito difícil namorar uma zumbi! E eu nem namoro uma pessoa normal! Imagine uma zumbi! Mas, eu não sei, galerinha! Ai, será que ela vai ficar brava comigo? Ai, caramba! Caramba! Ai, não! Eu vou subir! Eu acho que ela não vai ficar brava comigo, não! Mas... Ai, ai! Eu caí na escada! Ai, eu sempre caio dessa escada chata aqui! Ai, mas... Por precaução! Eu vou pegar alguma coisa... Eu acho que tem aqui! É isso mesmo! A minha espada de madeira! Porque se ela tentar me atacar... Se ela vai ver... Ela vai ver o que é bom pra tosse! Ai, caramba! Pera! Eu vou pegar aqui! E vou abrir... Cadê ela? Pera! Se escondeu? Ah, não! Ela tá aqui! Ai, ela não... Ela foi de novo na minha casa! Ela tá sujando o meu chão branco! Ai! Zumbi! Zumbi! Ai! Que isso? Ela me atacou! Ai, caramba, galera! Ela tá brava! Ela tá brava comigo! Pera, pera, pera! Eu vou vir por aqui! Ela tá brava comigo! Ai, ai! Ela tá vindo! Sai! Sai, zumbi do marco! Sai! Eu não queria nada com você! Me desculpa! Eu não posso bater em você muito! Ai, você é uma zumbi muito bonita! Mas eu não quero nada com zumbi! Ai, caramba, galerinha! Ela quer me atacar! Ai, ela quer se vingar! Porque... Ai, sai! Sai! Ai, 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 ela vai me matar! Não, não, não! Você... Ai, ai! Ai, caramba, galerinha! Ela me matou! Ai, de novo ela tá vindo! O que que é isso? Pera! Ai, ai! Sai! Sai! Sai daqui, sua zumbi do mal! Eu não quero nada com você! Ela vai dominar minha casa! Ai, tá bom! Ai, não, galerinha! Agora ela tá dentro de casa! E eu tô pra fora! Ai, caramba! Eu vou ter que arranjar um jeito de entrar em casa! Ela dominou a minha casa! Mas, galerinha! Isso vai ficar pra outro vídeo! Porque agora eu vou dar um fora! Galera, muito obrigado por todo mundo que assistiu! Espero que vocês tenham gostado! E agora eu tenho que arranjar um jeito de entrar em casa! Porque ela dominou a minha casa! Até a próxima! E fui! E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.